Quando você mandou o currículo, comecei a ler. Eu percebo que, sedimentado ou não, algum trabalho, tem uma inquietude. Tem que errar sempre. Você busca sempre alguma coisa nova. Aí você entra já nesse projeto mestre. Que forma formadores, é isso? Ela forma formadores. E esse projeto mestre, você usa a comunicação, as técnicas de teatro. As técnicas teatrárias. Porque uma coisa também tem tudo a ver com a outra. E formar formadores. Eu formo formadores. E o mais gostoso de tudo isso é que sempre, de uma forma, todos esses projetos vieram de uma forma orgânica, espontânea e natural. Como consequência. Mas esse é tão bom, né? Esse que é o bom da vida. É orgânico, mas baseado numa inquietude sua. Ah, naturalmente. Eu acho que nós temos que ter duas coisas para podermos seguir. Mas acho que o artista nato tem isso. Ah, tem. Ele tem isso. Senão ele não cria. Senão ele não sai do lugar. Não. Senão ele vive só ele mesmo. Ou amplia a sua vibração. Do seu mundinho, né? Para a arte como um todo. Agora o projeto mestre. Fala um pouco dele. Então, o projeto mestre, ele veio, porque o que aconteceu? Eu, quando comecei a lecionar na recriarte, na área de teatro, eu comecei a receber muitos professores. Isso na década de 80. Começo da década de 80. E aí eu recebia pessoas de vários segmentos. Eu recebia muito médico, porque nós estávamos ali do lado da faculdade de medicina. E muitos falavam, ah, eu quero fazer um curtir em teatro para melhorar um pouquinho e tal, para comunicar melhor. A comunicação. Mas aí eu comecei a receber muitos professores. Até que chegou, um, dois anos depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei... Eu, numa das minhas saídas, eu descobri um trabalho que era um trabalho muito interessante que os americanos estavam fazendo, que era o Play Doctor. Que era um trabalho individual com atores e artistas. Play Doctor era o doutor da comunicação. E aí, então, você fazia um trabalho individual para preparar a pessoa. Nada mais do que a pessoa diz hoje, ela pode chamar de coaching, ou pode chamar de treinador. Só muda de nome. Só muda de nome. Mas eu achei que aquilo era um trabalho. E eu comecei a receber muitas pessoas e professores até renomados que queriam fazer um trabalho comigo. E começou a dar muito certo. E eu comecei a repensar aquilo e comecei a repensar a educação a partir daí. Aí vem a inquietude. E comecei... Eu tinha que preparar e ampliar a minha equipe porque a escola estava crescendo. E eu tinha pessoas muito vocacionadas que queriam dividir comigo o projeto. Mas para poder dividir com essas pessoas o projeto, a última coisa que eu gostaria de fazer que não queria, era colocar a pessoa numa camisa de força. Ela tinha que trazer aquilo que ela tem de bagagem, porém dentro de um pensamento.